O flagrante foi realizado a partir das imagens das câmaras de monitoramento do ginásio Lavardão em Pato Branco. O copom do terceiro BPM percebeu a movimentação estranha nas pistas de atletismo e deslocou viaturas para o local, que constatou a invasão do espaço. As pessoas tiveram acesso à pista de atletismo aqui do Lavardão, rompendo o lacre de um dos portões de acesso. De acordo com a polícia militar, 28 pessoas foram conduzidas ao batalhão para a lavratura do termo circunstanciado. Capitão Croce, em relações públicas do terceiro BPM, disse que todos serão agora responsabilizados pelo desrespeito aos decretos municipais e estaduais referentes ao isolamento social. As normas, o decreto municipal, os decretos e leis estaduais demonstram que não é uma prática adequada no momento, no momento em que nós estamos vivendo praticamente o pico da pandemia do Covid, com mais de mil mortes diárias. E nós pedimos encarecidamente à população que respeite essas normas, que não vão para a rua, que não promovam aglomerações, que não façam festas com aglomerações, para que a gente possa superar essa fase. Na contramão da direção das grandes metrópoles do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente está tendo aqui, está conseguindo manter os níveis da doença equilibrados, mas se comportamentos assim aumentarem, a gente pode ter uma reveza aí no sistema. O estado do Paraná, em geral, em comparação com os níveis nacionais, tem se comportado de forma diferente. Acredito que, em grande parte, pela promoção ordeira dos cidadãos, mas nós temos que tomar cuidado. E reforço, é um descumprimento do decreto municipal, é descumprimento da lei estadual, a aglomeração de pessoas, e pode ser passível de lavratura de termos circunstanciados e encaminhamento para a delegacia.